A Ratoeira de Ágata Crissy, em exibição no Cine Teatro Garret, Póvoa de Varzim, 12 e 13 de novembro. Rui de Carvalho, muito boa tarde, o meu nome é Jorge Manoançá, estou também com o meu colega José Silva, da Rádio Voz do Norte. E esta é uma peça, Rui de Carvalho, que é talvez a peça que mais anos tem de representação. Exatamente, deve ser a peça que está há mais anos em cartaz, tanto em Inglaterra como noutros países, não é só na Inglaterra. Eu fiz a peça há 60 anos, há 60 e qualquer coisa anos, com outro elenco, um monumental. Que grande diferença tem para o Rui de Carvalho de há 60 anos atrás? O elenco era muito bom, o que eu tinha, na altura que eu fiz, há 60 e tal anos, era muito bom. Era o Rogério Paulo, era o Paulo Renato, era o João Vilaré, era a Maria Dulce, era eu, era o Armando Coutês. Era um elenco muito bom também, quer dizer, e é uma menina que também, que é a Lili Neves, que ainda está viva hoje também. Está na casa do Batista. Graças a Deus, não é? Agora, tem um elenco diferente, mas que é muito bom também, quer dizer, é um elenco ótimo. São todos muito bons e tenho também o prazer de ter o meu neto a representar. Pois, era isso que eu ia dizer. Há também esta virtude de ter o Henrique de Carvalho junto com o Vô. E que sensação é esta de trabalharem os dois? A sensação é boa, agora admiro o Vô como o meu, o meu colega, não é? Eu não, nós não devemos usar a nossa paternidade ou duas vezes ser pai. Pois está, sempre a dizer coisas, ele quando precisa de coisa, pergunta-me qualquer coisa. Mas é verdade, ele é muito bom, vocês vão gostar muito de ver os presentar, porque ele é muito bom ator. Sai à família. Aliás, é companhia toda, não é uma companhia? Sai à família, não é? Sai à família. É uma família de atores, não é verdade? Exatamente. Ô Rui, falando agora da peça A Ratoeira, esta peça é sensacional. Aliás, a Agatha Christie, não é? Sempre foi sensacional. E eu vou-lhe fazer uma pergunta. O Rui de Carvalho sente-se nesta peça como o Sherlock Holmes ou com um dos possíveis suspeitos? Eu sou um dos possíveis suspeitos. Portanto, por aqui não sabemos se o Rui de Carvalho é ou não é. Eu faço um... o personagem chama-se mais homem é calço. Exatamente. E por cá há aqui um dado importante. Os homens desta peça em Londres pediam sempre ao público que assistia para não contarem cá fora. Exatamente, nós também pedimos. E vocês também pedem, portanto mantém-se a tradição. Também pedimos. Agradecemos ao público, a companhia e pedimos depois para não contarem a ninguém. Este enredo que é fenomenal, quer dizer, está tudo numa casa, não é, de hóspedes. Exatamente. E de repente sabe-se que há um assassino que está à volta e que eventualmente até pode já... A rádio comunica isso e por acaso estão a ouvir em casa o problema do assassinato. E depois todo o enredo desenvolve-se à volta... Pois não posso contar mais nada. Mas desenvolve-se à volta tudo isto e depois todos são suspeitos, não é? Não há ninguém que... Não há ninguém que... É tudo suspeito. Toda a gente suspeita. Vão-se... Vão-se... A suspeita estão aumentando as suspeitas. O Rui... Conforme os personagens vão evoluindo. O Rui de Carvalho, e em termos de brincadeira, o Rui de Carvalho com tantos anos de teatro ainda está metido nestas coisas a andar como suspeito? É verdade. É onde cá há 80 anos já andei com muitos suspeitos. É realmente uma sensação muito boa. Sabermos que o Rui de Carvalho, quando esta peça estreou, o Rui de Carvalho já tinha há 10 anos de teatro. Sim, eu estava a ver, eu tenho quase 95. Exatamente. E há 60 anos já esteve exatamente nesta grande produção e agora volta a estar neste... É verdade. É verdade. Também teve muito hoje na altura, como calculam. o Teatro Monumental. Sim. E que era... E agora tem... Já não sei quanto a representação é que estávamos. Quer dizer, está sempre esgotado. Sempre, 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 sempre. E se calhar vai continuar. Claramente não estava esgotado quando havia aquela limitação de lugares. Agora já não há essa limitação. Há só a máscara, mais nada. Ainda bem, não é? Ainda bem. Nós não temos máscara. Pois. Pois só o público. Exatamente. E para finalizarmos, Rui de Carvalho, esta é, digamos, uma peça que serve também para todos os atores que estão na atualidade neste elenco. Há uma maior responsabilidade, não é? Quer dizer, porque isto é uma peça já com muitos anos, não é? Sim, tem uma responsabilidade muito grande. E tem que se manter esse elenco da peça que traz este suspense ao longo de todos estes anos. Não sei quem é o suspeito. Ainda não sei quem é o suspeito. Mas, de qualquer das maneiras, esta peça é também muito boa para estes atores responsabilizarem-se nesta peça que é também tão importante. Claro que sim. E é um ex-libris, não é? É toda a gente muito responsável. É um elenco muito firme, muito responsável. O que é que o Rui de Carvalho diria aos nossos ouvintes em forma de convite para esta peça? Vão ver e descubram quem é o criminoso. Mas, depois, não se pode dizer, voltamos ao mesmo. É verdadeiramente. Não é? Muito bem. Rui de Carvalho, um abraço. Obrigado, obrigado. Uma saúda da minha parte, deste amigo que diz assim. Um abraço, um abraço a vocês também. Todos são suspeitos. A Ratoeira, de Agatha Christie. Uma produção e ela está a companhia. Rádio Voz do Norte. De mãos dadas com a cultura.